Oração para casais grávidos, conectando com a benção da vida. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Sou Luiz Adalto. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever agora e acompanhar todos os conteúdos que compartilhamos. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar sempre informado sobre as novidades que compartilho por aqui. Claro, deixe o seu like, seu joinha, sua curtida, contribuindo para que possamos alcançar e abençoar ainda mais corações juntos. Agora, vamos iniciar nossa oração. Convido você a permanecer conosco e a se conectar com Deus. Oração para casais grávidos, conectando com a benção da vida. Que nos abençoe e proteja o onipotente e misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Pai querido, Vós sabeis quanta alegria sentimos quando soubemos que uma nova vida surgiu do nosso amor. Nós vos damos graças pelo dom maravilhoso com que nos fizestes participantes da vossa divina paternidade. Vós conheceis com qual ansiedade vivemos esta esperança. Nós vos pedimos, Senhor, vigiai e protegei esta frágil e delicada vida, este corpo e esta alma, cheios de mistério, para que chegue sã a luz do mundo e a nova vida do batismo. Santa Mãe de Deus, ao vosso coração de mãe, confiamos desde agora este nosso Filho. Amém.